oi aí eu fiz aqui quem mais poderia ser não não reparem a barulheira tá essa hora não é uma barulheira do que ele tá caramba minha panqueca caralho eita doideira peraí 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 será que eu consigo ou agora sim estou fazendo o na panquequinha porque tá de tarde mano esse horário é o pior horário do planeta é uma barulheira do caramba que casa é cachorro latindo pra tudo que é lado a criança chegando de escola ai meu deus do céu o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferenciado porque eu comprei um vídeo game no aliexpress aliexpress pra quem não sabe é aquele site que você compra coisa da china e vocês sabem como que a china é na china vende muita parada falsificada muita parada xing ling e o que acontece mano eu arrisquei comprar um tendo 10 e ele chegou aqui em casa mano eu vou mostrar pra vocês cadê que ele queria que ele eu não cheguei abrir ele ainda direito porque eu só queria ver se era ele mesmo que eu queria gravar o vídeo de abrindo ele testando ele pra ver se ele vai funcionar e sobre isso aqui olha só olha só olha só mano o negócio chegou inteiro ó nintendo ds rosen light eu comprei ele rosinha porque eu comprei ele propriedade presente pra minha namorada então eu comprei ele rosinha acho que ela vai gostar veio aqui um cabinho veio aqui um carregador e pra quem não sabe só que é um videogame da nintendo é um videogame portátil e eu paguei 48 dólares nele foi muito barato então a gente vai abrir ele aqui hoje a gente vai ver se ele funciona e antes disso eu tenho que procurar o meu gato porque ele não tá dentro de casa eu tenho que botar pra dentro e como eu disse não repara barulheira minha casa muito barulhenta nesse horário que eu decidi em pudim e depois se pudim olha ele ali e aí pudim que você tá pronto aqui gatinho meu deus ele vai entrar na caixa para não pegar ele quer ver não ele entrou pra casa ele fez exatamente o que eu queria muito obrigado pudim você poupou um belo trabalho isso aí gatinho vai dormir meu deus minha panqueca cara se você é novo aqui no canal não repara não os meus vídeos são sempre bem aleatórios e acontece de vez em quando eu fazer um vídeo sobre tecnologia e eu começar fazendo comida nele é que eu tô com fome eu preciso tomar café minha panqueca já tá pronta eu tava jogando um alzinho aqui eu voltei a jogar olha só que doideira mas agora é hora do famoso temos que abrir o desce e o pudim aqui já tá curioso já mano ele gosta de comer plástico quer ver mano vamos ver se ele vai começar a tentar comer o plástico ele tenta comer o plástico de verdade não podia não comer plástico cara não pode você vai passar mal oi então dentro da caixa veio isso aqui que é o nintendo 10 veio isso aqui que é o caminho do carregador e veio isso aqui que é a caixinha do carregador essa paradinha aqui é um carregador zinho daqueles bem vagabundo provavelmente não vou usar isso aqui eu acho que eu confio mais usar o do meu próprio celular porque o do meu celular sei que não vai pegar fogo o cabinho é um cabinho normal dá pra reutilizar assim essa entradinha que dele é um uma entradinha que eu acho que a própria do nintendo então não dá pra usar o do carregador do celular então vou usar isso aqui mesmo e antes de tudo eu tenho que avisar que esse console ele é desbloqueado então eu comprei isso daqui opa isso daqui isso aqui pra quem não sabe é um cartucho zinho que ele simula um cartucho de nintendo ds da que eu faço eu coloco um cartãozinho de memória que cheio de jogo e eu posso jogar qualquer jogo nesse vídeo game zinho aqui e é isso aí mano é melhor do que ter que ficar comprando um monte de cartucho e tal e a gente vai testar ele aqui agora no videogame zinho lembrando gente que esse videogame aqui eu comprei ele no aliexpress que é um site chinês que vende coisas da china e por um preço muito barato e é tipo tão barato que as pessoas chegam a pensar velho será que o original será que vai funcionar será que vai chegar inteiro e chegou inteiro pra mim caso alguém queira comprar vou deixar o link nos comentários fixado o link da do mesmo vendedor que eu comprei porque é confiável e vamos abrir ele aqui ó meu deus mano ele veio todo embrulhadinho olha tá full plástico ela tudo cheio de plástico e eu vou ligar aqui agora e a gente vai ver se ele vai ligar mano é hora da verdade galéuris meu deus do céu opa 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 dá um toque na tela lembrando que ele tem uma canetinha pra você tocar aqui na tela pelo jeito tá funcionando direitinho eu vou desligar ele agora que eu vou botar um cartuchinho nele pra ver se vai rodar os jogos pra poder botar o cartucho tu tem que desligar ele e mano ele já ligou já é um bom sinal moleque cadê agora vamos ver se ele vai ligar com o cartucho ligou olha só olha só apareceu um negócio aqui ó touch bomberman lind que eu acho que é um dos jogos que eu botei vamos ver se vai entrar opa opa abriu o cartãozinho de memória tem aqui games vou clicar em games e foi 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 tá aqui os joguinhos que eu instalei nossa moleque se liga eu instalei altos joguinhos infelizmente o cartão de memória que eu tinha perdido aqui era só de 2 gigas então só conseguiu colocar 25 jogos aí eu botei aqui ó animal crossing bomberman castelvania castelvania crime scene eu botei vários joguinhos aqui mas o joguinho que eu mais quero jogar mano é um pokémonzinho velho cadê aqui ó pokémon white moleque opa 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 tá carregando tá carregando tá carregando meu deus meu deus tá tá branco foi foi meu amigo é oficial velho olha isso cara mano eu paguei muito barato nisso velho eu jurava que não ia funcionar mano tá tá funcionando perfeitamente velho tô aqui no joguinho e ó o bonequinho anda perfeitamente ó nenhum travamento funcionando perfeito olha isso olha isso mano a musiquinha tá muito boa o som tá incrível aqui embaixo tem a telinha touch que você pode abrir os menu abrir as coisas ó cara e funciona tudo perfeitamente deixa eu mostrar aqui pra vocês ó cadê aqui ó pokémon mostrar aqui os pokémons que eu tenho o pokémon que eu peguei o snive que é o pokémon de planta ele é muito bonitinho olha aqui mano foca 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 olha ele velho é muito bonitinho velho mano mas na real velho vou falar pra vocês aí tá funcionando demais eu tenho quase certeza que eu vou jogar bem mais isso daqui do que minha namorada eu acho que eu vou ficar com 10 pra mim acho que não vou dar pra ela não vai sinceramente cara tá funcionando perfeitamente bora tentar botar outro jogo aqui pra botar outro jogo você tem que desligar o videogame e ligar de novo ele é um videogame bem primitivo e eu não vou tirar esses plastiquinho da tela mano acho que eu vou comprar uma película porque a tela do 10 eu sei que arranha muito fácil vocês não tão ligado velho é tipo meu sonho ter um videogamezinho desse daqui ó há muito tempo velho ó toquezinho na caneta eu vou botar um joguinho agora que é um jogozinho de touch que é o joguinho do link cadê ah deixa eu mostrar um pouquinho o detalhe dele aqui pra vocês não sei se vai dar pra ver direitinho vocês podem ver aqui ó que o botãozinho dele é branquinho é rosinha com as letrinhas branca não dá pra focar muito bem mas eu acho que dá pra ter uma noção ó controlezinho direitinho aqui em cima dele tem os botões que é tipo L1 R1 tá ligado e aqui atrás velho tem as coisinhas aqui ó da Nintendo tudo direitinho ó parece que é de verdade parece que é oficial mesmo velho mas eu vou falar pra vocês o que que é esse videogame o que eu entendi é que isso aqui é um Nintendo DS original só que o que que os caras fazem eles pegam um videogame que já tá velho e fazem uma carcaça nova então essa capinha rosinha que vocês estão vendo não é a capinha oficial do Nintendo DS é um feito pela própria empresa que vende isso aqui entendeu só que os caras faz um negócio muito bem feito cara que é facilmente confundível com o original tá ligado e tipo cara isso aqui tá muito bom mano de verdade eu comprei mais por teste mesmo mas eu gostei eu comprei isso pra minha namorada mas eu vou comprar um pra mim e eu vou botar o joguinho aqui do zelda qual desses dois que é melhor velho esse joguinho do link aqui eu sei que você joga ele usando a canetinha então quero testar o touch dele só pra ver se tá funcionando direitinho olha o joguinho olha o joguinho olha o link aaaah rei list em hahaha pular isso aqui acho que já focou enfim eu tenho a canetinha e onde eu seguro ele anda ó então eu vou guiando a canetinha ó e ele vai seguindo e é mais ou menos assim que a gente joga esse joguinho velho e é muito bonitinho daí na tela de cima ele aparece o mapa e na tela de baixo olha dá pra mim morrer na água meu Deus e na tela de baixo a gente vai guiando o link quando a gente vai bater nos inimigos a gente fica rodando assim pra ele rodar as espadas é bem da hora e eu acho que não está focando mas eu acho que dá pra perceber que o touch tá funcionando perfeitamente ó ó mano oh muito bom videogamezinho velho e o que acontece eu paguei 48 dólares nisso dependendo do valor do dólar fica muito barato agora tá uns 4 em pouco então uns 48 dólares vai dar aí uns 200 reais eu paguei 200 reais nesse videogame aqui desbloqueado que roda qualquer coisa eu paguei mais uns 40 reais nesse cartãozinho aqui que se você tiver um desse daqui mano você pode botar todos os jogos que você quiser aqui nesse videogame então 240 reais eu posso jogar qualquer jogo de DS aqui e eu posso botar um cartão de 64 gigas e botar sei lá todos os jogos do DS e jogar onde eu quiser valeu super a pena comprar ele por que minha câmera não tá focando velho esse daqui é a parte da frente dele e eu acho esse videogame muito bonitinho cara porque ele é muito portátilzinho velho ele é muito portátilzinho você simplesmente chega aqui ó fecha ele ele vai virar esse quadradinho tu enfia no seu bolso e acabou moleque e ele ainda vem com essa canetinha aqui que é muito da hora só não pode perder a caneta eu conheço muita gente que tem esse trem aqui e vive perdendo a canetinha daí você enfia a canetinha aqui nesse buraquinho e acabou moleque melhor portátil ever enfim comprei isso daqui no aliexpress eu não acreditei que fosse funcionar perfeitamente e vim num estado tão bom que nem veio mas chegou inteiro eu gostei muito e eu tô pensando agora em comprar um Nintendo 3DS da China e ver se vai funcionar porque eu vi que tem só que o 3DS ele é 100 dólares então dá uns 400 reais então eu tenho que tomar cuidado porque se 400 reais não funcionar eu vou perder um dinheirinho bom mas então é isso diga aí nos comentários o que vocês acharam se vocês já tiveram um Nintendo DS na vida de vocês e se vocês acham que eu fiz uma boa compra e me diz aí também se vocês querem que eu compre um Nintendo 3DS velho porque eu sempre quis ter um Nintendo 3DS e eu acho que vai ser bacana trazer aqui no vídeo e eu acho que vai ser mais bacana ainda se eu comprar um Nintendo 3DS e ele não funcionar e eu me lascar porque vocês gostam de ver eu me lascando mas dessa vez deu tudo certo o videogame chegou funcionou 48 dólares de muita diversão eu vou jogar muito Pokémon Black infelizmente não tem como capturar a tela dele senão eu faria, sei lá, live jogando Pokémon Black mas não dá, infelizmente e é isso esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado e esse sou eu yeah uou